Eu plantei um pé de cita, nasceu um pé de limão Semei a melancinha por azar e nasceu melão Aquele pé de tomate já tá dando um pimentão Até o pé de abacate floreceu e deu mamão Pois até no pé de jambu eu já vi nascer brinham Eu plantei cana caiana, deu toceira de bambu Eu plantei vivo da índia, nasceu uma da caru Também vi um pé de ameixa carregado de caju O pé de maracujá floreceu e deu chuchu Eu plantei um pé de feira, nasceu um pé de imu Eu vi um pé de maçã carregadinho de manga E também um maimeleiro carregado de pitanga O pé de jabuticaba já tá dando cajamanca O cipó de São Caetano já tá cheio de moranga O cara de trepadeira deu cipó de jabeca E um pé de malagueta deu pimenta com barim Também um pé de romã carregado de caquim Pois até na laranjeira eu vi um apacaxi Na tosteira de taboca tá nascendo o taquarim Na ponta de cada vara um azor de lambaré Música 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 Música